Saindo agora, MadrugaFest, Metal B.E, vamo lá que vai ser do caralho. Pegando agora o cara mais chato que existe. Ô, MadrugaFest, me dá uma dose de pitu. Essa aqui é a idade de Rayonato. Nato, que é uma figura muito importante, é um fundador do rock. Agora, Simeon Fusca falasse. Cinquenta e três. Trinta, trinta, trinta. Trinta! E aí galera velho, o show foi do caralho Primeira banda da noite Tem a vigilância Foda Essa é a minha maneira de tirar a roupa do show Foda-se Bolsonaro Agora tá aparecendo em som de grade nessa porra Foda-se 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 E tipo, tô em casa né Pra mim foi uma grande confraternização Trocar ideia com a galera Fazer o som, fazer o grind E é isso Tava aparecendo né Carol não precisava de algo assim né É O grind já é o underground, o neto underground A verdade é essa E reunir dentro desse segmento tão restrito Uma galera massa que curta o som e tal Pra mim já é massa velho Enfim, muita coisa boa vem por aí né velho Foda-se 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 Foda-se